FUNK Vivemos numa época que o funk é imensamente popular no Brasil e faz muito sucesso entre as crianças. É muito comum ver crianças cantando e dançando músicas de funk, que para os pais gera polêmicas e debates. E uma das maiores polêmicas envolvendo o funk é sua influência na mente e no comportamento das crianças no futuro. E toda influência negativa é empurrada pela mídia. Esse é um assunto que divide opiniões e levanta questionamentos. Para uns, menino e menina dançando funk é algo inofensivo. Para outros, são influenciados negativamente por essas músicas. E a pergunta é, combina uma criança cantar ou ouvir esse tipo de música? Quais eram as músicas que as crianças ouviam e cantavam antigamente? É minha amiga, tá curiosa para saber? Nós do Fatos e Verdades revelamos elas para você. Mas antes, já dedo like-iza esse vídeo. E se acaso não é uma inscrita, seja uma fatonete inscrevendo no canal. E vem com a gente descobrir quais as músicas que as crianças cantavam e ouviam no passado. É muito difícil compreender porque alguém em sã consciência ouve algo tão absurdo como funk e ainda deixam seus filhos cantarem, fazerem as coreografias e ouvir. Isso no tempo de hoje, porque nas décadas de 80 e 90, existiam artistas berins e adúlteros com músicas direcionadas especificamente ao público infantil. Isso sim era música para criança e adolescente ouvir e cantar. Mas espera aí, nem tanto né? Se você hoje pensa que é só o funk que está acabando com nossas crianças, se enganou. Nos anos 90, tinha o axé com a dança da garrafa. E o Segura o Tchan. Ah, e também teve os Mamonas Assassinas, que mesmo com suas músicas direcionadas ao público jovem e adulto, o maior sucesso mesmo era com as crianças. Música Oxente, então os fedelhos sempre ouviram e cantaram qualquer tipo de música? Infelizmente a resposta é sim. É que nesse tempo tinha os cantores mirins e adultos, que cantavam especificamente ao público infantil. Mas que em seus álbuns, continha aquelas músicas com sentido duplo e bem maliciosas, que às vezes passava despercebido. Então, vamos conferir algumas delas. Música No ano de 1994, a dupla Maria e Chiquinha gravaram este LP. E que tinha essa música, que o Júnior fala sobre o seu pinguilim. Preste atenção! Música E ouve só o que a Sandy fala! Música Em 1982, o Sérgio Mulando gravou este disco, com uma música de um tal de Gluglu. Música Bom, já tá na cara, qual é esse Gluglu que o malandro quer fazer? Música Música A música fala de uma pata que teve quatro patinhos. Música Pita, Pita, Pota e tem a Puxa Vida. Música Da-se a entender que são cinco patinhos, porque tem a Puxa. Em 1988, o Trem da Alegria gravou este LP, e tinha uma música que o garotinho diz que cada dia se apaixona mais pela Xuxa, e ouça bem o que ele diz pra ela. No ano de 1990, a Mara Maravilha gravou este LP, que tinha uma música que ela cantava em seu programa infantil, mas que fazia de tudo pra chamar a atenção dos pais. Pra que num programa infantil, a Mara Margarida precisava agir dessa forma? Bom, deve ser por causa que se um pai de repente olhasse, se interessasse também no programa que seu filho assistia. Percebemos que as músicas de antigamente, também tinham frases picantes e maliciosas, que não combina pra uma criança ouvir ou cantar, mas que passava despercebido. Hoje em dia, o funk é bem mais sério. Tem em suas letras palavrões, e expressões que remetem a crímen, sexo e uso de drogas. Por isso, precisamos ficar atento ao que nossos filhos ouvem e cantam. Tome muito cuidado ao deixar sua filha de 5, 7, 10, 12 anos, não importa a idade. Ela sendo criança, dançando funk no meio da sala e na escolinha. O cuidado que você tem que ter é com as pessoas que estão observando sua filha. Um psicopata, uma pessoa com transtornos mentais e um pedaço, sente atração por uma criança rebolando. E essa criança pode ser sua filha que está dançando de forma inocente no meio de uma festinha, na escolinha e na sala da sua casa. É importante compreender que a infância molda o caráter dos seres humanos. E tudo o que a criança aprende e ouve, refletirá diretamente no seu futuro. E ouvir um funk direciona a mente das crianças para algo que elas ainda nem têm capacidade de compreender. Porque a inocência e pureza das crianças é fundamental para o seu desenvolvimento. E eu estou alertando, você que é pai e você que é mãe, não deixe sua filha rebolando na frente dos outros. Uma mosca de funk. Porque para você é bonitinho, mas para as pessoas que você não conhece o coração, aquilo ali pode ser uma porta de entrada para uma futura pedofilia. Então, os pais devem estar atentos aos conteúdos que seus filhos ouvem e assistem. Lembre-se, a sensualidade e erotização não devem ser cultuadas na infância. A erotização precoce gera inúmeros problemas psicológicos e comportamentais nas crianças. O que seu filho ou filha mais precisa é de carinho e atenção. O que seu filho ou filha mais precisa é de carinho e atenção.